Dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Minha casa está nos céus, eu estou apenas viajando por este mundo. O maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Quer que seja a necessidade ou o problema em que você esteja, sempre há algo para ajudá-lo em sua Bíblia. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.